E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, disse que não ia, mas acabei indo, acabei de chegar do estádio agora, no jogo sofrível do São Paulo, o São Paulo ganhou do São Bento, no sufoco danado, graças a Hernanes. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma pergunta, se alguém puder me ajudar aí, porque eu estava no estádio, às vezes você perde alguns detalhes ali. Eu queria saber, quem foi que decidiu, que falou o seguinte, não, teve um pênalti, bate o Jonathan Gomes o pênalti, não, não, bate o Jonathan, é um líder, é um cara que já fez muita coisa pelo São Paulo, teve presenças marcantes em todos os jogos que ele atuou, 13 com esse, nenhum gol, nenhuma assistência, quem foi que decidiu, bate o Jonathan Gomes, está lá o Anthony querendo bater, o Elinho, tem tantos jogadores, não, não, bate o Jonathan Gomes o pênalti. Eu só queria que alguém me dissesse, quem foi que decidiu isso, se foi o treinador, se foi o cara lá que é, oba, oba, cada um faz o que quer, o cara pegou a bola e falou, eu bato, queria saber, só saber quem foi que decidiu, que o Jonathan Gomes é batedor de pênalti do São Paulo. Bom, antes de continuar, deixa eu falar da Calute, mais uma vez, muito obrigado, ó, muita gente entrou no site, muita gente achou legal, elogiou, muita gente entende que é importante ter esse apoio, essa parceria lá do Carlos e do Leorardo lá de Franca, que estão apoiando o canal, colaborando, muito obrigado, muita gente entrou no site, espero que as compras estejam também funcionando, entra lá, produtos de qualidade, coturno, já usei, super confortável, dura, dura pra caramba, super confortável, muita gente falou que trabalha com policial, com vigilante, que trabalha aí, que precisa usar coturno, esse eu recomendo mesmo, é um produto que eu uso, já estou usando direto, tive que passar uma, dar uma limpadinha nele para colocar no ar hoje, para fazer a propaganda, então confere aí no site, curte lá, entra em conta, aí tem cupom de desconto, barolo7, vai ter uma porcentagem de desconto, curte lá, tá bom? Muito obrigado de novo ao Leonardo e ao Carlos da de Franca, que são paulinos doentes, investiram no canal, espero que estejam contentes com essa vitória magra, sobre o São Bento, mas o que vale mesmo é quarta-feira, calute, não se esqueça, hein? Deixa eu guardar o meu turno aqui. Falar do jogo, Jardini, estou gritando, eu chego do estádio nesse pique mesmo, Jardini escalou um time totalmente alternativo, eu odeio essa palavra, time reserva, vamos falar o português, claro, a escalação teve que ser anotada no meu tablet, no meu iPad, você vê que ele está um pouco desgastado, seguinte, entrou com todos os reservas, poupou para um jogo importante da quarta-feira para o Libertadores, entrou com o Gian, Igor Vinícius, Bruno Alves e Rodrigo, entrou com, na lateral esquerda, o Léo, depois no meio de campo ali, o Araruna e o William Farias, na frente, Elinho, Everton Felipe, Hernanes de titular, foi o único titular, foi o Hernanes, quem mais? esqueci, Elinho, Everton Felipe, é... putz, esqueci, caramba, deixa eu ver anotar no meu tablet, caramba, esqueci mesmo, não, é isso, Araruna, Hernanes, Elinho, e o Carneiro, o Carneiro, esqueci do Carneiro, aí, primeiro tempo sofrível, São Paulo de novo, com muitas dificuldades na criação, mas é verdade, vamos ser sinceros, esse jogo não serviu para muita coisa, porque o Sol Beiter não serve de parâmetro, que é um time horroroso, muito ruim, acho que é o pior time do campeonato, se não for o pior, era um dos piores, porque a rodada, acho que o Santos está jogando ainda, é um dos piores time, não serve de parâmetro, mas serve para quê? Serviu para quê? Na minha modesta opinião, quero saber muito a sua, se você conseguiu assistir, eu não transmiti pelo meu Instagram, porque eu estava no estádio, quando eu vou no estádio, é impossível de, eu transmito e eu assisto o jogo, não dá para fazer as duas coisas, então, eu acho que serviu para o quê? Para que que serviu? Para os jogadores que tiveram oportunidade de entrar, mostrar, o jogador mostrar, que está afim, que quer jogar, que quer disputar um lugar no time titular, que é para mostrar para o Jardim, que tem condições de fazer parte desse elenco, para isso serviu, e aí, alguns jogadores poucos, aproveitaram a oportunidade, e a grande maioria, infelizmente, não aproveitou, porque o time jogou mal demais, foi mais um jogo sofrível, que se não fosse o nosso profeta Hernandes, fazendo aquele belo gol, de fora da área, a gente teria saído com um empate amargo, isso porque o São Pedro teve gol anulado, chutou bola na trave, um jogo sofrível de novo, e alguns jogadores aproveitaram, essa oportunidade, daqui a pouco eu vou falar de cada um, das notas, alguns não aproveitaram, mas o que vale mesmo é quarta-feira, eu acho que hoje serviu para, pelo menos, para vencer, o São Paulo precisar se recuperar, depois de duas derrotas, se não vai ficando para trás, no campeonato, aí é aquela lástima, e depois não consegue se classificar, já começa a prejudicar todo o andamento, aí para os jogos da Libertadores e tal, que a pressão é grande, vai aumentando, pelo menos a vitória magra, sofrida, suada e feia, serviu pelo menos, para a gente se recuperar no campeonato, aí no segundo tempo, o Jornal tirou o tenebroso Everton Felipe, que daqui a pouco eu vou falar dele, poucas vezes eu vi numa partida, num tempo de jogo, que ele jogou graças a Deus, só um tempo, poucas vezes eu vi um jogador errar tanto, como esse Everton Felipe errou, ele errou 99% das bolas que ele pegou, tudo que ele lançou, ele lançou errado, tudo que ele passou, ele passou errado, os contra-ataques ele matou todos, outro assassino de contra-ataque, acertou, o único, a única coisa que ele fez certo, foi dar um passe para trás, o resto ele errou tudo, tudo, esse menino realmente, para mim é uma grande decepção, e só se eu estiver muito enganado, a Nossa Senhora do Centravante, do atacante maravilhoso, faça alguma coisa para esse menino, porque eu acho que é um jogador fraco, está aí desde o ano passado, teve várias oportunidades, teve mais uma, e foi o pior em campo, para mim, esse Everton Felipe, no segundo tempo, o Jardim tirou, colocou o Antri, que já fez muito mais, que jogou muito mais, que se divertou o Felipe, e aí lá pelos 15 minutos, uma jogada que o Cardeiro insistiu, recuperou uma bola, tocou para o Ararona, o Ararona tocou para trás, para o Hernandes, o Hernandes limpou, bateu de esquerda, a bola bateu na trave, entrou sem chance para o goleiro, 1x0 São Paulo, logo depois o Hernandes foi substituído, para poupá-lo, que ele está visivelmente fora de forma física, ainda recuperando a sua melhor forma física, o São Bento até tentou alguma coisa, com essa bola na trave, depois um outro cruzamento ali, mas garantimos a vitória, pelo menos isso, três pontos, a torcida não saiu feliz da vida do Pacaibu, como a gente deveria, se tivesse goleado, se tivesse feito uma partida excelente, não saiu, saiu meio, sem graça como dançar com a irmã, essa vitória, mas o que vale mesmo é quarta-feira, então pelo menos serviu para a gente se redimir no campeonato, daqueles dois papelões que a gente fez contra o Santos, e contra o Guarani, vamos com as notas de cada um, Jean, Jean não teve nenhum trabalho, quer dizer, ele errou todas as reposições, só para lembrar, e não teve nenhum trabalho, nenhuma bola foi para ele, ele tomou uma bola na trave, um gol anulado, o cara acertou uma bomba na gaveta, mas estava impedido, pelo menos, dali onde eu estava no estádio, deu para ver que o cara estava impedido, nota 5, Jean, para mim é um goleiro inseguro, não gosto, desculpa, ainda não me convenceu, deve ter mais oportunidades, não me convenceu, como não perdeu, não tomou gol, nota 5, ó, Igor Vinícius, lembra que a gente falou aqui, que o Jardini colocava o Araruno improvisado, que eu falei assim, moleque deve ser muito ruim, para o cara contratar o moleque, o moleque, coloca o Araruno improvisado, até no jogo treino, o Jardini colocou o Araruno improvisado, ele foi o melhor em campo para mim hoje, um dos melhores, depois do Hernandes, para mim, Igor Vinícius, um dos melhores em campo, está certo, que o São Bento não é parâmetro, beleza, mas não é parâmetro, o Everton Felipe não jogou nada, esse menino jogou com personalidade, é um jogador muito rápido, apoia muito, peca nos cruzamentos, porque também exigia demais, mas voluntarioso, se apresentou, as principais jogadas, no primeiro tempo, eram ali do lado dele, então me surpreendeu, foi uma grata surpresa, já tirei aquela impressão ruim, que todo mundo falava, que ele era um pereba tão ruim, que o Jardini improvisava alguém na posição dele, me surpreendeu, e para mim, dos jogadores, que entraram em campo hoje, reservas, que compõem o elenco, foi o que mais aproveitou, a oportunidade dada pelo Jardini, a torcida aplaudiu, bateu o palma para ele, saiu no finalzinho com câimbras, para mim, um dos melhores, um dos destaques do jogo, Igor Vinícius, uma grata surpresa, como incentivo, vai levar uma nota 8,5 do tiozinho, porque eu acho que você, até pela grata surpresa, pela alegria de vê-lo ali correndo, um menino muito veloz, e pequenininho, mas perdeu algumas bolas de cabeça, porque o goleiro dele só batia no setor dele, mas na marcação, não teve tanto, não foi tão exigido, mas no apoio foi muito bem, 8,5 para você, espero que você cresça, o menino ali, os dois zagueiros também não tiveram muito trabalho, nota 7 para cada um, apesar de alguns sustos, ali no meio de campo, o William Farias, eu não vou ser injusto não, gente, é aquilo que eu falo, jogou bem, o elogio jogou o maior critico, não é, não pega no pé de ninguém, não queima ninguém, isso é bobagem, jogou bem, o elogio jogou o maior critico, hoje ele não comprometeu, ele teve alguns vezes engraçados, primeiro ele foi chutar a bola, chutou o chão, quase entregou a bola para o atacante, mas aí, jogou bem, marcou, o Salbeito, o Salbeito também, tinha um time fraquíssimo, mas na função dele ali, jogou até entre os dois zagueiros, foi bem, eu acho que não vou negar, uma hora ele deu um chapéu, a torcida foi uma loucura, quando ele foi passar a bola, ele deu uma tijolada, no joelho do Araruna, quase matou o Araruna, mas, tem gente que gosta de jogador assim, respeito a sua opinião, você gosta de volante, que dá carrinho, pontapé, puxa o cara pelo pescoço, beleza, mas até acertou os bons passes, melhor que o Juscelino, passe, vai levar uma nota 7, não vou ser justo, é que eu não gosto de jogador assim, para mim, futebol moderno, não cabe mais jogador burkutu, não cabe mais, se a gente ter os dois pitbull, o Inifarias é o Rottweiler, quando jogar mal, será Rottweiler perneta, quando jogar bem, será apenas o Rottweiler, porque é muito marcador ali e tal, mas, levou uma nota boa, ali, o Araruna, o Araruna, gente, eu acho que ele não tem condições de vestir a camisa do Sopor, vocês me desculpem, é a minha opinião, eu vejo o Araruna jogar há séculos, o futebol dele não passa disso, não passa, ele não vai melhorar, a partir de amanhã, de segunda-feira, na Libertadores, o futebol dele é esse, é um futebolzinho nota 5,5 no máximo, ele não vai melhorar, para mim, é um cara que não tem a menor condição de jogar com a camisa do Sopor, desculpa, teve vários, hoje jogou na posição dele, já teve várias oportunidades, mas uma, uma atuação fraca, apagada, aquele volante que não marca, que também não chega na área, que também não se aproxima dos atacantes, para mim, fraco, jogador nota 5, vai levar nota 5, vai a nota padrão dele, porque vai melhorar, se desculpa, não vai melhorar, ali na frente, o Alinho de novo mal, para mim, ele fez um péssimo primeiro tempo, a torcida perdeu a paciência com ele em alguns momentos, no segundo cresceu, com a entrada do Anthony, que aí o ataque ficou mais veloz, mas Alinho, eu acho que a gente devia testar, o Jardim devia testar mais o Anthony, no lugar do Alinho, eu acho que o Alinho não pode ser titular, é uma opção ali para o segundo tempo, num jogo corrido, um jogo que precise de outro ataque, eu acho que o Alinho é uma boa opção, nota 5,5 também, Alinho hoje não foi bem, é Bertão Felipe zero, pelo amor de Deus, que jogador horroroso, quem assistiu o jogo, percebeu, pior em campo, errou tudo, 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 nota zero, para mim, foi um erro, não acredito que vai jogar, é outro que agora vai jogar para caramba, agora vai crescer o futebol dele, eu acho muito difícil, já mostrou, já teve várias oportunidades, não aproveitou, nota zero, desculpa, é o Filipe, você saiu no intervalo, pelo amor de Deus, o Carneiro, o Carneiro eu estou de bode dele, com aquela história lá, daquele desaparecimento, mas eu não vou ser injusto, ele correu muito, se dedicou, foi um dos mais raçudos, deu carrinho, e acertaram um mísero cruzamento, na cabeça dele, que passou, não acertaram não, passou de raspão na cabeça dele, finalizou uma bola ali no segundo tempo, mas pelo empenho, pela dedicação, vou dar uma nota sete para o Carneiro, e aí os caras que entraram, os caras que entraram é o seguinte, o Hudson entrou no lugar do Igor Vinicius, que saiu com o Câmbra, o Carneiro também sentiu Câmbra, mas dessa vez a Câmbra eu vou considerar, porque os caras estavam fora de ritmo de jogo, e é pré-temporada também, e lembrando que o Jardini e o Biseiro, o Biseiro não teve Câmbra, não foi problema muscular, que eu fiquei na dúvida, no jogo contra o Guarani, foi uma pancada, torceu o tornozelo, e o Juscelino tomou uma solada ali, então o Hudson vai ficar sem nota, o Hudson levou o cartão amarelo, porque atrasou uma cobrança de lateral, no momento eu confesso que eu fiquei um pouco alterado, quando ele levou o cartão, mas depois ele estava pendurado, então ele deve saber que ele não joga contra a Ponte Preta, em próximos jogos, para ser poupado, porque agora a maratona vai ser grande, então ele deve ter tomado o terceiro cartão amarelo de propósito, ele deve ficar de fora do jogo contra a Ponte, vai ficar sem nota, e ali o Anthony foi muito bem, entrou bem, se escorreu, correu para lá, driblou, acho que está com moral, precisava aproveitar essa fase aí, campeão da Copinha, um dos melhores jogadores da Copinha, precisava aproveitar mais, vou dar uma nota 8 para o Anthony também, Hernandes, não precisa nem falar, não precisa nem falar, não vou dar nota 10, porque ele também não teve uma atuação brilhante, mas é o cara que decide, é o cara que chama a responsabilidade, é o cara que pede a bola, e tem um talento acima da média, nota 9, o Hernandes fez um puta golaço, não tem o que falar, e para o Jonathan Gomes, quero saber quem foi que falou que ele bate pênalti, não vai lá você, deixa o Jonathan Gomes bater o pênalti, para mim, se a gente tem os dois pitbull, agora tem o Rottweiler, o Jonathan Gomes é um chuaula, vai, aquele cachorro chato, que fica mordendo, mas também não tem condições de jogar no São Paulo, e não tem condições de bater pênalti, caramba, põe um menino para bater lá para ganhar moral, até o Elinho para ganhar moral, o Anthony, qualquer um para bater pênalti, o Jean, que bate falta, qualquer um, menos o Jonathan Gomes, 13 jogos com a camisa do São Paulo, nenhum gol, nenhuma assistência, e agora um pênalti perdido, o Jardim fez o que tinha que fazer, eu acho que poupou os jogadores, agora vai ficar de olho quem aproveitou a oportunidade ou não, mas o que mais interessa mesmo é na quarta-feira, vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira, muita expectativa, eu quero combinar com vocês, eu vou gravar vídeo segunda, terça e quarta, depois o jogo, segunda com as notícias, terça com as notícias, viagem, como é que está o time deles, vou buscar umas informações, porque acho que essa semana é decisiva, claro, a gente acredita, a gente confia, fica emputecido quando perde, no outro dia já está no estádio de novo, eu sou assim, não vou mudar, acredito, vamos para cima dos caras, do time titular, vamos morder, vamos por tudo, é o Tajeres, não é o Barcelona, é o Tajeres, então vamos com otimismo, com força, eu estou aqui de volta amanhã, e na terça, vamos ficar de perto, acompanhando as notícias do São Paulo, e eu vou passando para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo número de visualizações aí dos últimos vídeos, muito obrigado pelos comentários, sempre muito legais, respeitados e educados, estão concorrendo a camisa, quando a gente chegar a 100 mil inscritos, estamos com 98 mil inscritos, queria muito, que bom chegar logo, estou muito ansioso, não estava, fiquei ansioso agora, mas é aquela história, quando a gente completar, o presente, camisa número 1 da Adidas, o número 2, o ganhador vai escolher, aquele que respeita sempre com a educação, que comenta com a educação e com o respeito, amigos do canal, inscritos do canal, muito obrigado, então ó, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, hoje, não estou em putecina, mas também não vou soltar focos, o que vale mesmo é quarta-feira, então espero você amanhã, tá? Com as notícias do Tricolor, fiquem com Deus, uma semana abençoada para vocês, semana decisiva, realmente começou o ano para nós, primeira decisão já na quarta-feira, fiquem com Deus, gente, forte abraço, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, quero que o Fagner calhe a boca, porque desde que eu cheguei no estádio, ele está alucinado, vocês devem ter ouvido aí o vídeo inteiro, vou abrir a janela e xingar um pouco a minha vizinha, fiquem com Deus e tchau!